Fala galera, beleza? Tamo junto aqui, vamos gravar um vídeo aqui de GTA, o Rony me matou de rir aqui, mandaram o Rony, o rirou calar a boca, é desgraça, fala aí Felipe, fala aí galera, fala aí Rony. Ai, velho. Ah não, não precisa cair na chama minha cara. Caiu. Caiu? Não, caiu não, caiu não, caiu não, caiu não. Não, mata ele, pega ele. Peguei ele. Ouviram gente com o Jax famoso tá aí? E o livro do meu livro, que eu escrevi, vai tá aí na descrição se vocês quiserem dar uma lida no livro. Vai aqui Felipe. Vocês vão gostar, é um livro baseado no meu romance, beleza? Vocês vão gostar. Já tomou o tio essa cara. Felipe, Felipe, gente silêncio, vamos ver agora. Felipe, que que você acha do meu livro? Ai merda, não, caiu, seu deus, meu deus. Seu livro? Aham. Mano, eu acho que seu livro é muito emocionante, ligado? Porque ele retrata, mano, vários casos reais que está acontecendo com... É... O amor, o amor de todo mundo. Que vem sofrendo por causa... Meninos e homens sofrendo, né? Por causa desse amor. Verdade. Ai que que a gente fica fazendo, Felipe, quando a gente entra na pare e fica cantando o que? Raça negra, o dia inteiro, se bobear. Só cantando... Isso aí, pô. Galera... Eu tô não acertando aí. Me respeita, eu tô com a... com a calça da sobra. Filho, olha só, hoje eu tava tão na bad, filho, que eu fiquei no meu quarto... Eu fiquei aqui no quarto aqui de casa, mano, o dia inteiro, trancado, assistindo filme romântico. Vê se pode. Que isso, hein? Eu não gosto... Eu não tenho andado muito bem, não, velho. Mas tipo... Eu... Eu tipo assim, eu... Mano, esse vídeo aqui vai ser tipo um desabafo. Quando eu tô com vocês aqui, mano, eu me sinto melhor, entendeu? Me sinto bem. Claro. Corre tipo, eu esqueço. Eu esqueço, entendeu? Que existe... Uma coisa... Vai? Eu esqueço dos meus problemas, né? Que isso? Eu esqueço, mano. É uma bola aqui, velho. Eu esqueço. É uma bola de futebol, mano. Vamos lá, Rony. 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 Ah, não, Gabriel. Ah, não, Gabriel. Não, não. Vai, Felipe. Vamos, Felipe. Vai, Felipe. Gabriel, faz o moveu, mano. Eu vou pegar a minha parte, faz. Mano, mas tipo assim, velho. Eu esqueço, tipo, entendeu? O que que aconteceu comigo, mano? Quando eu tô com meus amigos, entendeu? Por isso que a amizade de homem, pô, é verdadeira e dura pra sempre, entendeu? É o que eu falo. Ah, mano. Eu caí, velho. Eu fui fugindo. Morri. Tô chegando lá, Felipe. Tô chegando lá. Vá lá, vá lá, mano. Tô caí de baque aqui, parça. Tô chegando lá, Felipe. Tô chegando lá, Felipe. Tô chegando lá. Não, 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 não. Ai, não, não. Quase caí, quase caí, quase caí. Ai, por favor, não toma choque aqui nessa merda. Ai, Rony. Ai, tomei choque. Não consigo passar ali. Não consigo passar ali. Eu não consigo passar ali, mano. Eu não consigo passar ali, mano. Achei pra ser, Felipe. Você quer desabafar também, mano? Fala aí, mano. Qual é o seu sentimento pela aquela garota lá, mano? Que estragou você, mano? Ah, mano. Que é uma garota ridícula lá, mano. Eu nem vou citar o nome dela. Porque, tipo, mano. Aquela uma cachorra. Que isso. Que isso, mano. Que isso, mano. Cachorra, ridícula. Não, mano. Tipo assim. É porque... Fala um pouquinho mais alto, Felipe. Tem um pouco mais alto. Tem um pouco mais alto. Tem um pouco mais alto. Porque, tipo, mano. Eu tentei por um ano. E... O cara... O cara que ela tá agora. Tentou por cinco meses. E... Ele ganhou por cinco meses. E eu perdi por um ano. Mano, tipo. Eu ando em casa ouvindo Raça Negra. Só música de sofrência o dia inteiro, velho. Mas chega. A vida que segue. Entendeu? A vida que segue. Chega assim pra amanhã. Você fala, ó. Vou ir aí, mano. Vou ir aí, tudo bem. Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Vai lá. Olha ali, mano. Ah, mentira. Caiu. Caiu. Muralmente. O que aconteceu na outra vez, viu? Ele morreu, velho. Como é que tu morre? Ponto. É muito inteligente, velho. É muito inteligente, velho. É muito inteligente, né? Ele é muito inteligente. Ponto. Ponto. Não, eu vou pegar o... Não peguei o... Não peguei o... Gente... Ih, meu Deus. Ih, peguei o... Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Não, mas só pro microfone, não. Corra aí. Tá querendo comer o microfone? Deita com fome. Faz um x-tube aí. Ele tá em cúmulo. Ele tá em cúmulo pra fazer um x-fone. É, sabe? O meu Deus vai fazer uma sopa, uma sopa pra nós. Para de gritar. Para de gritar. Já começou. Só não, só fica assim. Só não fica cuspindo o microfone. Tu para aí, tá ligado? Não, o microfone dele vai... O microfone dele vai pifar, moleque. Eu tô bafo que ele fica jogando no microfone. Assunto. Mano. Mano. Mano, mano, mano. Ai, mano. Tipo, mano. Ai, mano. Sei lá, mano. E eu, águia. Esse déficit, mano. Tipo assim, eu fico feliz, mano. Tipo assim, eu tenho amigos que eu posso confiar, entendeu? Porque nem meus amigos da igreja eu confio tanto como eu confio em vocês, entendeu? Uhuuu. Esses dias aconteceu nego... Esses dias eu não tô andando muito bem, aí esse dia eu saí do grupo lá, né? Lá do negócio lá da igreja. Aí os moleques ficam falando mal de mim pelas costas, entendeu? Ah, tô ligado. Aí, pô. Aí eu fiquei meio magoado, aí eu saí do grupo. Eu não quis mais entrar, não, entendeu? Falei, eu vou sair antes que eu farei alguma merda. Xingue eles, entendeu? Tô ligado, parque. Pô, mano. Só sabe quem tá faltando aqui, mano. Luiz, véi. É, o Luiz já tava. Correto. Mas fogo. É mó maneiro, véi. Ai, meu Deus. Tô pegando fogo. Vira, por que só do carro, cabeça de Rony? Ô, Rony, e você? Tem alguma paixão, Rony? Eu não. Duvido que não. Só que todo meu videogame mesmo. Mano, eu só esqueci de citar uma coisa no meu livro, véi. Matei o Hero, matei o Hero. O Hero, desgranito. Por que só do carro, eu tô... Que isso? Nossa. Nossa, mano. Meu boneco deu uma bugada maneira aqui agora. Pô, caraca, cara. Ai, quase. Que isso, Gabriel? Eu quase consegui. Eu esqueci como é que pula, véi. Ah, Rony, vai. Eita, tá coquinho, mano. Ele é muito... Não, ele é muito cagado. Ele é muito cagão. Felipe, relaxa, Felipe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, Gabriel, por favor. Ah, não, 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 não. Oh, Rony. Oh, Rony, tá fazendo grite, grite. Dá pra ouvir daqui. É, mano. É, mano. É, do modo que não faz isso. Eu vou ler. Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar, filho. Vou tentar aguentar, mano. Vou tentar, vou tentar. Só toma, Rony. Só toma. Só toma. Só toma. Só toma. Só toma. Só toma. Só em bola. Só em bola. Só em bola. Só em bola. Pô, mano. E se você tem aquela crush lázinha lá que você quer conquistar, lê esse livro e segue meus passos lá, beleza? Porque dá certo. Dá certo. Mano, vem cá. Vem cá. Vamo lutar aqui. Vem cá, pô. Desce daí. Vem cá. Vamo lutar aqui, pô. Vem cá. Oh, o Rony é macho. Ele sai ali. Pô, mano. Que é isso? Que é isso? Ah, mentira, mano. Ah não, Rony. O Rony morreu e tava no carro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. O cara sai com o negócio. Boa, Rony. Boa, Rony. Ah não, mano. Eu não acredito nisso. Caraca. Boa, Rony. Falei, eu vou começar batendo já Só pra ele não ter chance de me bater Seguramente, Felipe Você não ia sair do carro, tá? Você é sim O Felipe foi o mestre que matou aqui É claro, eu não sou burro, pô Por que eu vou sair do carro? É eu, hein? Eu quero ser digno, eu não sou covarde Eu quero ser digno O cara conseguiu pegar o exame e morreu no bagulho Nem gravou o bagulho, devia ter gravado Não, o cara tinha tudo O cara tinha moto, voadora, helicóptero Avião de caça, bazuca Granada, pistola, metralhadora Ele conseguiu morrer Ele conseguiu morrer Não, isso é, ele perderam a conta dele, mano Porque ele esqueceu a senha, vê se pode fazer uma coisa dessa Mano, olha só A gente tinha clonado um monte de carro O carro do Batman, tudo que eu tenho dentro do clonado E tipo O Rony me fez um favor Não, agora já era A merda da Rockstar já mudou Já trocou já o negócio Aí o Rony me fez o favor De perder a conta dele E tá com essa Solid By Rony aí Essa Rony X Pô, mano Ele só A conta desse Solid By Rony X aí Não tá maior do que o do Hero Porque o Hero é esperto Agora é o Rony aqui Eu tô com o Felipe Eu tô animal Eu não sou nível baixo Eu não jogava GTA nessa conta, né Ô Coração a mil Gostei Aperta o pronto aí, Herreiro Beleza O personagem do Rony é o Rony na vida real, mano Ele tá de capuz Ele tá de capuz e parece Não, Rony tá com as roupas de espaçonave Muito feia essa roupa Não é igual ao teu nome, Gabriel? Mano, pior que nem não, velho Eu sou Eu sou o cara da Eu sei que fosse o final do que você quer amar o Meu personagem tá cheio de tatuagem, velho Você tá querendo arrumar uma confusão? Eu tô querendo arrumar uma confusão também O personagem do Gabriel é o que ele tá com a mão dele Toma Caraca, só de bergonetes Ih, Caetano Ainda tem um ombro Ainda tem um ombro pra ficar, pra ficar manso Eu vivi A boca, Felipe Olha, durma o teu ombro, fica manso, fica manso Fica manso Fica manso Fica manso Fica manso Fica manso Ai, o cara caiu Nossa, mãe Não é uma intercessão O rato se mata, toma, mano Olha o ririnho aqui Pegue ele, pegue ele, pegue Como é que faz pra pular nesse desfalo Ah, sai daí, Gabriel Como é que faz pra pular nesse desfalo desse jeito, Gabriel? Nossa, mano Olha o Gabriel O Gabriel tá travado Olha isso O que é isso? O Gabriel tá muito ligado Não, ele tá pulando Não, ele tá pulando Dá pra pular pra baixo A Gabriel, eu não dudei, cara de pular Ah, caraca Desce aí, pô, desce do carro Vem na mão, vem na mão, pô Vem na mão, vem na mão Vem na mão, quer rapaz? Eu vou ir na mão Vem cá, Gabriel Vem cá Ô, Felipe, eu fico Mano, os dois me batendo lá, velho Olha os dois Me estrupando ali no chão Abusando de meu cadáver Qual botão aperta pra dar que ele pula com a bike, ou Gabriel? É o R3 Ah, tá, R3 Precisa de mente Ah, desse cara é R3 Ai, ai, o olho A gente é muito doido, velho O número de meu corpo O Otávio falou que queria pegar o Xbox One Falei pra ele pegar um PS4 Que aí joga com nós Felipe, a cabeça dele é grande Mas o cérebro não é Que isso Então, pode dizer Que o Gabriel é um mito É um mito Gente, não esquece de ir aí na descrição E ver meu livro, beleza? Vai lá, deixa o meu livro Ih, buguei, velho Tô voando Deixa o likezinho Compartilha com os amigos Tô só vai, minha bicicletinha Valeu, Gabriel Vamos no dedão Aí de novo Cheguei na parada Cheguei na parada Cheguei na parada Cheguei na parada Filho da mãe Ele pulou Ah, mano, a gente vai perder Um mito Alguém caiu aqui Caraca, moleque Já morri Já morri Já morri Mano Tá na hora Pega o Filho Pega essa Pega a anta Pega a anta Pega a anta Pega a anta Vem na mão Vem na mão Vem na mão Vem na mão Ah, tá morrendo? Não, vem na mão Vem cá Vem na mão Calma Vem na mão Vem na mão Ah, frangão 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 Eu vou pegar Eu vou pegar Ele vai virar o carro Ele vai virar o carro Essa coisa Vem na mão 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 Viado Eu vou girar ele Peraí Eu vou pegar ele Olha isso não, cara Não vale nisso Não vale nisso Não vale nisso Olha a cabeça de novo Não sei se eu tenho medo 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 É não Para com isso, cara Não vale nisso Não vale nisso Não vale nisso Não vale nisso Agora o que eu me enviou Gabriel, você sabe que não vai Você e eu morro em confusão Com o outro Por causa disso Horror, horror É pra se divertir, cara Não é pra levar isso aí, não Você não sabe jogar, velho Não, não Vai ser engraçado O vídeo, cara Vai ser isso, velho Vai ser engraçado, velho Ah, não, não Mentira Eu sei que não pode, cara Felipe, eu vou matar É uma brincadeira, cara É uma brincadeira Falando que vai vir na mão Vem na mão Vem carlinha Fogo Ai, me diz Não é da puta Fica inteligente, velho Vem, Felipe Vem cá Vem na mão Vem na mão Vem na mão Cê sacanagem Tu vai vir na mão Não Vou levar na mão Vai ver brilho Então vem, então vem Ah, você não vai vir na mão Vem Você, pô Vem Sai do carro Isso Calma aí Encosta o carro Encosta o carro Vem Ah, mano, dá uma merda É mentira Envoi, envoi Boa, Felipe Ah, não Boa o caramba Boa é ele morrendo Estrangulado na minha frente É assim que se vira o jogo É assim que se vira o jogo, né? Vamo ver Eu tô com quatro minutos Felipe, eu vou te estrupar agora Vou te matar Que isso, cara Que isso Que isso Mano, eu vou pegar aquela merda Daquele avião Eu vou dar tanto míssel Na cara do Felipe, mano Mano, não tem nem um avião, mano É assim que tem um ator lá Ah, tá lá no final, né? Aham Só que essa merda é grande demais E é impossível passar naquela merda Daquele choque Tem que ir devagar Tem que ir devagar o caramba Ninguém nunca conseguiu passar naquela merda Nem devagar nem correndo Eu consegui Naquela vez que eu dei as armas Eu consegui Não, não entra na minha frente Não, não entra na minha frente Que isso, mano Cara boa Ah, vai tomar Vai cagar também essa bosta Vou me aposentar nessa merda também Dante, vou me aposentar nessa bosta também Vai, cocô Oh, Rony, oh, Rony Rony, Rony Eu vou sair do carro e tu pega o meu carro Só pra poder ficar na morange, é? Só pra não falar que eu roubei Chega aí Toma o seu carro aqui Toma o carro, pega aqui Pega aqui e me mata Sai do carro Vem cá, mano Vem cá, pega o carro ali Pega o carro ali Vai lá, vai lá Só pra você se vingar de mim Vai lá, vai lá Pra poder ficar justo Vai lá Vai pegar o carro, meu Não, bota fogo nele Pega o carro, mano Pega o carro, mano Pega o carro Eu não consegui morrer ainda Eu não consegui morrer ainda Amor, tá horrível O meu Eu tô com sinalizado Ele tá com sinalizado O teu animal Ele tá com cacetete Mano, eu dei uma chance pra ele Olha isso, pessoal É uma comédia, cara Eu não quero pegar menos do carro, Felipe Que praga Eu já subi lá em cima Tá bom, Toma Tá bom Caraca Ele fica puta à toa, velho Ele não sabe brincar, não Fica calmo, mano Só uma brincadeirinha Só um jogo Jogo, só ver o jogo daqui a pouquinho Ah, tá bom Mostra o jogo aí Mostra o jogo então Que isso Mostra o jogo aí Caputo Ai, vai 的 пai Dai, vai ver o jogo aí Vai ver o jogo aí Vai derrota o jogo aí Vai derrota o jogo decimando Qu壁 É isso que você chama Vai ver Que dinheiro é isso Até? E aí O momento meu deus cara não é isso não não tá perdendo a digitar mas eu te falei não tá aqui em cima mano rio tá aqui em cima galera mas eu não tô conseguindo pular mais ai pulou mas naquela hora eu não tava conseguindo tenta de novo tenta de novo meu jesus caraca que isso pegou um minuto ai que merda assassina ai vai lá vem na mão vem na mão vem na mão nossa desgraçada roninho com um trauma do trauma subiu na bicicleta de novo boa rio vai rio vai rio vai rio pula rio não rio que merda não rio não rio não rio não rio agora uma rio que ganhou nessa fada rio 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 se ele morre ele rio não rio O Rony é pra levar na brincadeira tudo que eu falo aqui hein Zé Ruel. O Rony ficou quieto, ó. O Rony ficou quieto. Ficou quieto que nem o Gustavo ontem. Aí eu vou correndo a voltar. Seu bosta hein. Oi pescoço. Oi. Ah caí, beleza. Meu Deus. Caiu né. O Rony cometeu suicídio. O Rony desistiu da vida. Rony, eu sei que tu, eu sei que vai ser um cara legal. Ai fio, não tem coisa assim. Like a boss. Vem na mão, vem na mão. Eu vou na mão, filho. Porque o Rony nunca vai. Um de cada vez então, um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez é o caramba, parça. Um de cada vez. Eu tenho na mão mesmo. Aqui ó, na mão. Vai merda, vai merda. Vem os dois, vem os dois. Ó, isso não vale não. Olha lá mano, o jogo parou, olha lá mano. Parou com o Felipe me batendo mano. É o que nem bosta, caiu lá no chão. Mas é isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Deixa o like. Caraca mano, nunca mais. Quando eu falei, deixa o like pro Felipe, dê o joinha. É isso aí ó, deixa o like. Meu livro vai tá aí na descrição. Compartilha com os amigos pra eles lerem. Que eu sei que eles vão curtir. Mostra pra amanhã, pro papagaio, pro periquito, pra todo mundo. Valeu, um beijo na teta esquerda. E Felipe, despede aí. Rony, se despede aí, Rony. Se despede primeiro. Falou. Valeu então galera. Valeu, valeu, valeu. Pra aí. Provanção. Patriot tanks. Calma. Calma. Patriot tanks. Obrigado.